Vamos pôr a roupa moçada, vamos pôr a roupa Galera boa para nós, estava em cima da moto Não tinha que mexer no celular para nada hoje Andei 7 baterias, acabamos as 7 aí Levamos graças a Deus, olha as motocicletas como ficou 450, 250 andou, 230, 250, 250 O couro comeu, o couro comeu hoje É João do Grau! É João do Grau! Música